Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do F1 Challenge 99-2002 aqui no canal do Velocidade Alta. Depois das duas primeiras corridas, Austrália e Malásia, vamos para a terceira etapa da nossa temporada de 2002 com a Toyota. Vamos para o Grande Prêmio do Brasil. Lembrando que nessa época o Grande Prêmio do Brasil fazia parte do início do calendário da Fórmula 1, já chegando até em outras épocas a ser a sede de abertura do campeonato. Agora ele faz parte do final, geralmente fechando ou sendo a penúltima etapa, mas aqui nessa época era bem no início. Então vamos para o Grande Prêmio do Brasil. Eu tinha pedido no último vídeo da Malásia pelo menos mil likes para que a gente tivesse dois vídeos do F1 Challenge aqui na semana no canal, quarta e quinta. Como não atingimos a meta, continuaremos com um vídeo na semana, a princípio na quinta-feira. Depende aí de vocês, aí eu preciso de mil likes pelo menos no vídeo para que a gente possa colocar dois vídeos do F1 Challenge durante a semana. Beleza, pessoal? Então vamos sentar esse dedo no like, aí a gente está tendo uma boa quantidade de visualização nos vídeos, só que os likes não acompanham. Então precisamos de mais pessoas vendo o vídeo, dando like, para que a gente possa chegar aí a marca de mil likes, para que a gente possa disponibilizar dois vídeos aqui do F1 Challenge no canal durante a semana. Beleza, pessoal? Vamos aí acompanhar como é que está, relembrar como é que está a tabela dos pilotos. Aqui, estamos aqui na quinta posição com cinco pontos. Cadê? Aqui, ó, tabela. Schmackers lidera, 20 pontos. O Ralf é o segundo com 10. Estamos em quinto com um ponto atrás do Barrichello, hein? Um ponto atrás do Barrichello. Vambora, tentado, a gente supera o Rubinho, hein? Campeonato de Contrutores da Ferrari vem dando uma lavada, 26 a 17 contra o Williams. A gente vem em terceiro com cinco, hein? McLaren, por enquanto, zerada no momento. Então, vambora para a classificação e eu vou deixar vocês curtindo a volta da classificação no volume, no talo, e eu volto para a largada, hein? Barrichello, está indo para a largada, hein? A chai está entrando a passagem e está completando 6 rastros. Jogos em primeiro lugar. O Schumacher está encerrindo a paredes, agora completado, 8 laps. Você está no segundo sector. Schumacher está já sete a volta para o primeiro sector. E aí E aí E aí Ok, eu vou pegar o instrucção Ok, eu vou pegar o instrucção Grit passado aí pra vocês, a gente vai sair em sétimo, atrás aí dos três carros, dos seis carros das três grandes equipes, McLaren, Williams e Ferrari, mas vambora, hein, largada difícil aqui, a gente tenta largar, olha só o Frentz, hein, olha só que largada de Frentz, o Aeros, vem aqui brigando, a gente vem aqui meio espremindo, quase, a gente chegou a tocar aí tudo, hein, sorte que acho que bateu roda com roda ali, não quebrou a nossa asa, vai perder uma posição, aí largamos em sétimo, estamos pra nono, o Trull e o Heidel só superaram a gente, mas vambora, hein, vambora aqui tentar superar eles logo pra não perder contato com o pessoal da zona de pontos, hein, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar no replay a largada, por outro ângulo, olha só, Frentz se largou muito bem, aqui eu te estacionei, largar em seu jogo é muito difícil, mesmo que você tenha um reflexo em dia, olha lá, acabei tocando ali no Trull, mas pelo menos a gente conseguiu recuperar a posição pra cima do Frentz, hein, deu uma espalhadinha, né, a segunda perna do S. Senna, Frentz veio colado na gente ali, mas conseguimos sustentar a nona posição, o pessoal tá passando pela reta oposta, largada não muito boa, mas acho que a gente tem condição de pegar o Trull e o Heidel novamente, é isso que a gente vai tentar fazer nesse momento, olha só, já vindo pra cima do Trull, ali, vambora, vambora aqui, será que dá? Dá, 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 dá forçando a barra, hein, forçando a barra aqui pra cima do Trull, já assumimos a oitava posição na frela do Conheirinho, beleza, agora temos o Heidefeld aqui com a Sauber, achei que daria, hein, por um momento cheguei a pensar ali que daria que eu vou colocar a banana no vídeo de fato, porque eu fiquei com medo de retardar muito a freada e bater no carro dele e comprometer minha asa, hesitei, acho que fiz o certo, não sei, mas enfim, é melhor pensar que fiz o certo, porque se eu pensar que daria pra passar, eu vou me matar aqui, e não é o que a gente quer, mas beleza, vambora aqui, a gente vai entrar pra completar a primeira volta, são um total de 17 voltas, olha o Trull aqui, botando pressão, olha o Trull vindo aqui, mas chegou a freada, a gente consegue sustentar, colando no Heidefeld, acho que vai ter que ser no miolo, hein, nosso carro aqui não tá muito bom de reta, como disse no miolo, a gente consegue superar o Heidefeld pra assumir a sétima posição, porque o Raikkonen não tá longe, nem ele, nem o Kulpa, a gente sabe, tornando pelas últimas duas corridas, que o Raikkonen não tem um rendimento muito forte, então, a gente pode lutar com ele de gol pra igual, o Kulpa e as duas Williams já é mais complicado, mas enfim, vambora, eu confio que aqui no Brasil a gente vai conseguir andar bem, hein, o Kulpa tentando aqui mudar a posição, vambora, preparando aqui, olha só como ele sai traçando bem, hein, agora dá, agora dá pra gente tentar na frela no beco de pato, fazendo a ultrapassada em cima do Heidefeld assumindo a sétima posição, sensacional, final, estamos aí a 1.8 do Raikkonen, dá pra chegar, hein, dá pra chegar, Interlagos é por isso que eu ando bem, dá pra gente fazer um bom resultado, hein, olha aí, volta de número 6, a gente tirou a diferença do Raikkonen, vambora, que agora ele já tá na nossa alça de mira, hein, e o Kulpa, o Montori e o Ralf não tão longe, hein, as Ferraris aqui já começam a abrir, a gente vem contornando aqui o Pinheirinho aqui atrás do Raikkonen, sai lançado, dá pra disputar a frela no beco de pato, faz ultrapassada aqui em cima do Raikkonen, um bico de pato no ponto de ultrapassagem, já descobri aqui, todas as ultrapassagens vamos, se tivermos chance, vai ser no bico de pato, pelo visto, porque o Heide, o Trulli a gente passou antes, passou ele na ferra do Pinheirinho, mas o Heidefeld e o Raikkonen conseguem a ultrapassagem ali, agora a gente tem que remar ali, tirar 2 segundos pra cima do Kulpa pra tentar brigar pela 5ª posição, vambora, hein. Olha só que o Heidefeld abandonou, e o engenheiro falou ali que o Heidefeld tá fora, vamos, que isso, Heidefeld, vai aonde, meu filho? Olha só, o Heidefeld recolou ali no barranco, cara, meu Deus, eu nunca vi isso, olha só o que aconteceu com o Heidefeld, meus amigos, esse voou, hein, esse aí é o famoso I believe I can fly, vem chegando aqui no Kulpa, hein, olha só, já tiramos a diferença, tá flutuando aí entre meio segundo e um segundo, a gente vem pra nossa parte de melhor desempenho na volta, e olha só que o Montoya tá pressionando o Heidefeld, acho que o Ferrari já foi, o Ferrari esquece, a gente só vai ver no pódio, hein, mas olha só, vamos tentar dar um ótimo pra cima do Kulpa aqui, na ferrada o Bebo de Pato tá longe, tá longe, mas vamos tentar arriscar aqui, a gente segura e faz a ultrapassagem em cima do Kulpa, agora eu joguei com tudo, eu não quis nem saber, acho que vendo agora com o Kulpa, acho que daria pra fazer o mesmo com o Heidefeld naquela hora, hein, mas acabou que eu hesitei, e a gente tá próximo aqui do Montoya e do Ralf, hein, o curioso é que na primeira corrida na Austrália a gente chegou em quinto, na Malásia a gente chegou em quarto, será que agora a gente consegue pelo menos passar, as Williams pra chegarem em terceiro? Seria legal, hein, olha só, o Kulpa tá voltando aqui por dentro, pra cima da gente, cadê o Kulpa? A gente vai ficar aqui posicionado por fora, meio retardando e fica aqui na frente do Kulpa, aqui não, meu amigo, aqui não, pra cima da gente não, hein, e vamos na primeira posição, vamos agora passar o Montoya e Ralf, hein, volta de número 3 aqui, a gente vai completar agora, vai abrir a volta 14, vão voltar 4 voltas pro final, olha só o Montoya vindo com tudo pra cima do Ralf, esses dois vão se achar, cara, eu tô vendo que a gente vai nem precisar ultrapassar os dois, os dois vão se achar na pista, vão dar de bandeja em terceiro lugar pra cima da gente, hein, e dá pra ver ali que tem um carro ali na frente, não parece ser uma Ferrari, deve ser retardatário, hein, deve ser retardatário, é o Alex Jung da Minardi, hein, ele pode ajudar a gente, hein, olha só que o Jung pode ajudar a gente, aqui nesse jogo a inteligência não consegue superar muito bem os retardatários, e o Montoya tá vindo com tudo pra cima do Ralf, com isso a gente chega, colamos, hein, colamos das Williams, olha só, e o Jung tá ali pra atrapalhar, hein, vamos ver se a gente consegue usar o Jung pra poder superar as Williams, olha só, bico de pato, chegando no nosso ponto, o Ralf ficou encaixotado, olha o Montoya ficou também por dentro, e aqui a gente vem por fora, e agora o Ralf, vamos por fora, o Ralf fecha a portada acima da gente, mas ele agora fecha de novo, ficou encaixotado, a gente vem com o Ralf e do Jung, e assumindo a terceira posição, sensacional, essa merece replay, olha só, o Montoya ficou encaixotado no Ralf, e a gente vem por fora, aí depois eu tentei vir por fora do Ralf, olha só, como é que ele me fecha, no que ele me fecha, eu voltei por dentro, aí ele acabou ficando preso no Jung, e aí a gente vem correr pro abraço, assumindo a terceira posição, e já deixando o Jung também pra trás, sensacional! É galera, a gente vem conseguindo sustentar aqui a posição pra cima do Ralf, meio segundo, ele tá próximo, tem o Weber aqui na frente também, pra receber uma volta de retornatário, olha só a vantagem do Barrichello, que é o segundo, nove segundos na frente, é, lutar com as Ferraz aqui nesse jogo vai ser difícil, hein? Acho que a gente só vai ter uma chance em Mônaco, porque eu lembro que aqui em Mônaco, a inteligência do jogo não consegue se dar bem na pista, a corrida de Mônaco aqui nesse jogo parece a corrida, o GP de Mônaco de 96, geralmente chegam quatro ou cinco carros, às vezes, ou seis, sei lá, às vezes não chega nem gente suficiente pra pontuar, então se a gente conseguir se manter na pista lá em Mônaco, pode ser que a gente consiga até quem sabe brigar pra uma vitória, hein? Do contrário, era só de vir passando aqui o Weber aqui, o Weber vem fechando a porta, o Ralf vem pra cima da gente, vamos passar o Weber aqui no bico de pato, pronto, deixar o Weber aqui e o Ralf ali, o Ralf preso no Weber, é de garantir essa terceira posição, mas vamos ver se a gente consegue chegar numa pista pra poder brigar com as Ferraris, hein? Schmacher vem pra ganhar o grande prêmio do Brasil, trazendo o Barrichello em segundo, o Schmacher passa, agora vence, e o Barrichello chegou a dois segundos cravados do Schmacher, hein? Mas a gente vem pra terceira posição, é a escadia da Toyota, a escadia do Dunn, quinto, quarto e terceiro colocado, sensacional corrida, indo ao pódio pela primeira vez, a gente só não vai conseguir superar o Barrichello na tabela, porque ele tava um ponto atrás da gente, com esse segundo lugar, e a gente com o terceiro, ele marca mais dois pontos de vantagem em cima da gente, ele abre então três, vamos só esperar passar aí essa volta de, da consagração do Michael Schmacher, eles chegaram em mais carros ali de retardatário, parece ser a Jaguar ali, não sei se o Della Rosa ou o Irvine, tá aí o resultado da prova, terceira posição pra gente, Ralf, quarto, Montoya, quinto, Coulter em sexto, e o Raikkonen, não pontuando, o Coulter fazendo aí o primeiro ponto da McLaren, o Massas chegou na nona posição, excelente resultado, o Bernoulli, Bernoulli abandonou, hein? Bernoulli abandonou e não dá, vamos ver a gente aqui, quarta posição, já superando o Montoya, empatando aqui, nove pontos, Ralf e o Barrichello não tão longe, Schmacher três vitórias em três corridas, campeonatos construtores é mais difícil, Ferrari 42, Williams 22, mas a gente vem se distanciando aqui na terceira posição com nove pontos, hein? Depois a Sauber aparece em quarto com dois pontos, próximo GP, grande prêmio de San Marino no circuito de Imola, pista bem legal, pra gente tentar aí fazer um grande resultado, tenho saudades dessa pista, vai ser muito bom pilotar nela novamente, então é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, se você gostou, deixa o like nesse vídeo, eu preciso de mil likes, pelo menos nos dois primeiros vídeos, nos dois primeiros dias que esse vídeo estiver no ar, então ele tá indo no ar hoje, quinta-feira, se a gente chegar a mil likes, pelo menos até sexta-feira, a partir de semana que vem, dois vídeos do F1 Challenge aqui por semana, grande prêmio de San Marino e Espanha, se não chegar, a gente mantém um vídeo por semana aqui, eu conto com vocês, aproveita, se você estiver vendo esse vídeo, não estiver inscrito, estiver gostando dessa série, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo, acessa a nossa aba playlists aqui no canal, para conhecer todo o nosso conteúdo, tem F1, Fórmula 1 2017, Fórmula 1 2016, outros jogos clássicos, o tão aclamado F1 2006, do Playstation 2, F1 World Grand Prix, do Nintendo 64, e o clássico Ayrton Senna, Super Monaco, GP do Mega Drive, tudo aí no canal, tem o desvendor na Fórmula 1, que é bem legal, então conteúdo bacana aí, não falta para você, beleza pessoal, aproveita, se inscreve nas redes sociais, do Velocidade Alta, os links estão aqui na descrição, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!